Olá, ouvintes e espectadores do podcast São Paulo nas Alturas. Eu sou Raul Justi Lórez, bem-vindos para você recém-chegado a este canal. A gente tem várias entrevistas sobre urbanismo, arquitetura, qualidade de vida nas cidades. Então, dá uma olhada aqui, depois de assistir a boa entrevista que nos espera, as conversas com o Guga Chakra, com a Esther Carro, da comunidade do Jardim Colombo, com a arquiteta Lua Nietzsche, que projetou o prédio aqui, que está atrás de mim, nessa tela de descanso. Aliás, acho que é o único prédio grande da Vila Madalena e de Pinheiros projetado por uma arquiteta mulher. Então, atenção, mercado imobiliário, temos que buscar mais mulheres aí projetando prédios. e o belo prédio que está aqui atrás de mim tem terraços numa cidade de prédios tão espelhados e tão dependentes de ar-condicionado. Hoje, eu recebo a Patrícia Vilela Marino, que vai falar de um tema que nós ainda não tínhamos falado aqui no canal e que é importantíssimo. Quando se fala de segurança, das políticas de guerra às drogas, de encarceramento, prisões, a grande juventude, majoritariamente negra, levada aí à cadeia, a gente sabe que tem um impacto enorme nas cidades brasileiras. Isso aconteceu, infelizmente, décadas atrás nos Estados Unidos, tanto encarceramento quanto essa política de combate às drogas, e a convidada de hoje tem estudado muito o que acontece nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Até porque a gente já está meio cansada de repetir erros alheios, está na hora também de aprender com acertos de outros lugares e com mudanças mais progressistas na política das cidades. A Patrícia Vilela Marino, para quem não conhece ainda, ela dirige uma organização chamada Humanitas 360, ela criou uma comunidade, mais do que um co-working em Pinheiros, chamado Cívico, que abriga startups de impacto social, e ela também tem uma grande luta, já de alguns anos, algum dia, imagino, essa luta vai ser concluída, sobre a descriminalização, não só da canábis, mas o uso da canábis medicinal e uma diferente política de combate às drogas aqui no Brasil. Então, vou começar dando as boas-vindas para a Patrícia e já perguntando por que segurança, por que presídios, por que drogas como bandeiras para essa sua organização e sua missão filantrópica? Olá, Raul, que bom poder estar com você novamente, lembrar a visita que você me fez aqui ao Cívico e já te cobrar a próxima. Fazer isso bastante publicamente, assim você não tem como não vir. Eu vou! Obrigada pela sua pergunta. O porquê, acho que a resposta vem com uma reflexão muito grande. O porquê tê-los da maneira em que nós temos? Porque nós marginalizamos aquilo que nos incomoda. Nós marginalizamos tudo aquilo que saiu de um padrão escolhido alguns séculos atrás para que esse fosse o padrão brasileiro da estética, para que esse fosse o padrão brasileiro do sucesso, para que esse fosse o padrão brasileiro da civilidade. e nós, então, marginalizamos, excluímos, colocamos à parte, aquém de toda e qualquer discussão, aquilo que não encontrou padrão na branquitude, aquilo que foi criminalizado pelos parlamentares, então, do final do século XIX, quando a gente vê os discursos que aconteciam, de uma ideologia de uma evolução precária daqueles que tinham uma cor diferente do padrão europeu. E nós vivemos isso até hoje. Nos arrastamos nessa inverdade e em algumas dessas mentiras até hoje. Hoje nós substituímos as senzalas da escravidão pelos presídios do isolamento. Nenhum isolamento vai resolver os problemas do Brasil. Os problemas do Brasil são resolvidos quando os brasileiros se veem como falhos. Nós falhamos nas construções das políticas públicas, porque essas construções foram feitas nos gabinetes, com ar-condicionado e com serviço de café. Quando a gente vai estudar o campo, ver a temperatura e a pressão que existe no campo, você vê que a política pública não reflete aquilo. Portanto, ela não poderá solucionar, ela não poderá encaminhar, ela não poderá restaurar situações que excedem a nossa contemporaneidade, situações que são seculares, situações de exclusão, situações de não aceitação, situações de julgamento, de certo e errado, porque você é aquele ou nasceu daquele jeito ou você não corresponde a esse padrão de excelência, se não de perfeição, que a gente sabe que não existe. Mas é impossível falar de prisões no Brasil sem falar de políticas drogas. Uma enorme parcela dos nossos presidiários no país são presos pela posse de pequenas quantidades de drogas por esse chamado pequeno narcotráfico. E durante anos, se você não tem um bom advogado, se você não tem uma família ajudando, você pode ficar um bom tempo no presídio. Eu queria aproveitar a sua provocação, porque, de fato, eu tive duas vezes no Cívico e, numa delas, você estava trazendo justamente, naquela época, eu acho que era o prefeito de Denver, para falar da política, da nova política de drogas do Colorado, ou seja, tanto da legalização da maconha por lá, mas também dessa questão de como mudar a segurança, na cidade, para que Denver é uma cidade grande, e no Colorado, que esse estado, no meio dos Estados Unidos, ou seja, não é a Califórnia, não é Nova Iorque, mas que é um estado bastante ousado em várias políticas. Já queria te pedir para você compartilhar um pouco o que você viu lá, como brasileira, como paulistana, você falou, opa, isso aqui a gente tem que prestar atenção. Olha, a experiência de poder ter a Humanitas 360, originalmente, como uma organização americana, eu fundei a Humanitas nos Estados Unidos, e a convite do governador, hoje, senador John Hickeloper, para que ela estivesse no Colorado, foi muito importante. Esse estado, como você mesmo disse, a localização geográfica dele não te leva a acreditar do nível de progressismo que acontece lá. E, na maioria dos casos, nós conhecemos por uma questão turística. Eu gostei muito de poder conhecer mais a fundo a administração pública. A administração pública continuada, foram dois mandatos de prefeito que ele teve, dois mandatos de governador, até ir ao Senado. E, nesses mandatos, existiu uma continuidade desta preocupação, desse, então, empresário, pequeno empresário, que se torna governador, prefeito e depois governador, de entender as dores do que é ser um pequeno empresário e levar isso consigo sem se desvencilhar ou sem se esquecer daquele que foi a sua rota, daquela que foi a sua jornada para quando ele faz parte do poder. É levar ao poder essa experiência. E, tanto na prefeitura quanto no governo estadual, ele fez isso. Ele desburocratizou o estado a níveis, até então, desconhecidos. E, quando veio a demanda da legalização, ele me disse que não era uma pauta dele. Aliás, como político, era a pauta que ele menos queria ter no seu mandato. Porém, como político e tendo sido esse empresário, ele entendeu a dor desse empresário canábico que precisava de uma legislação que respaldasse essa iniciativa, essa atividade. E foi daí que a sociedade se viu organizada, realmente se organizou e apresentou várias demandas, fazendo com que, então, o mandatário entendesse claramente qual era a necessidade e que o mandatário não fugisse da sua responsabilidade. São aquelas prestações de conta, sabe, os freios e os aceleradores que nós precisamos ter entre sociedade civil e mandatário, entre cidadania e mandato, para que a gente possa municiar, para que a gente possa educar, levar ao nosso representante a verdadeira necessidade e fazer com que esse representante ouça a voz da sociedade civil organizada. Nesse caso, eles enfrentaram todo um país. O Colorado foi muito protagonista, muito autoral nessa lei e ele, como bom homem público, resguardou, então, um fundo para que nem todo investimento fosse colocado na construção de estradas, na revitalização de escolas, no programa de saúde, absolutamente necessário. Mas o mandatário, o homem público, precisa ter a previsão de consequências indesejadas daquilo que é uma grande inovação e que vem com muitas novidades. Fizeram, então, um fundo de resguardo do que poderia vir a acontecer num espaço de tempo de uma década ou alguma coisa que o valha para poder, então, ter espaço de manobra e espaço de ajuste. Por exemplo, jovens consumindo muitos gummies, muitos cookies, não é? Isso pode levar a uma disfunção hormonal, isso pode levar a uma obesidade, isso pode levar a uma disfunção neural. Então, nós temos como lidar com consequências indesejadas. Eu acho importantíssimo falar isso sempre, até porque os nossos corajosos deputados lá da Câmara Federal foram conhecer essa legislação para que a nossa legislação, então, em tão grande debate, pudesse poder aprender com aqueles que já passaram por esses debates, por essas questões e podemos ter as melhores previsões na nossa legislação. Patrícia, uma pergunta. tanto em Portugal, quando eles praticamente liberaram todas as drogas, não só a maconha, mas a Holanda antes e o Colorado, há uma crítica comum. Um, que o consumo vai aumentar muito, o que vai ter o turismo da droga, e que automaticamente você vai ter problemas sociais derivados disso. Pelo que você viu no Colorado, essas profecias se concretizaram, que problemas ou que vantagens a gente já consegue contabilizar nesses anos a partir aí da legalização? Olha, essas são as inverdades, de uma maneira educada para dizer que não são as mentiras que se contam por aí. Esses são os dogmas, essas são as obscuridades e as ambiguidades. A verdade é que isso não aconteceu. A verdade é que casos que estavam escondidos, pessoas que não poderiam se manifestar publicamente, pedir socorro publicamente, elas passaram a poder fazer isso. Isso não quer dizer que são novos casos, mas são casos antigos, são casos reincidentes, de pessoas que puderam pedir apelo à saúde sem necessariamente serem colocados atrás das grades. Não aconteceu isso no Colorado e o que aconteceu sim, foi um boom econômico e entre o problema da escassez e da abundância são dois problemas. Problemas em que o homem público precisa se debruçar. Eu diria que é melhor a gente ter o problema da abundância do que da escassez. Porque se a gente quer não enfrentar o problema da abundância é porque realmente não temos condições intelectuais, científicas para fazer isso. O que não é o caso do Brasil. No Brasil nós temos todas as condições para enfrentar esse problema. O problema do liberô geral que é outra em verdade que eu ouço muito já acontece. Aliás, já aconteceu. A guerra contra as drogas foi o liberô geral. Porque com a guerra contra as drogas nós colocamos as pessoas nos buracos e é nos buracos que elas vão procurar. Porque o consumo ele existe, o tráfico está em toda a porta de escola considerando que a maioria da população carcerária é por tráfico principalmente entre as mulheres. Então ele existe, as nossas prisões não diminuíram essa questão. Muito pelo contrário, nós colocamos os nossos jovens cada vez mais a um perigo maior. Porque se ele quiser ele vai achar. Ele não tem muito trabalho para encontrar. Só que o que ele vai encontrar é da pior qualidade. o que ele vai encontrar é um prensado com amônia, com fezes e eu ouso dizer com mínima se é que existe alguma canábis ali. Existe todo um outro engendrado, mas mínima se é que existe alguma canábis ali. Então a minha defesa é para que a gente possa cuidar desses jovens, educar esses jovens que não é bom para o seu desenvolvimento neural. Não é bom para o seu desenvolvimento endócrino, mas a gente precisa falar disso absolutamente aberto nas escolas. Se eu for falar para ele é ruim, na primeira vez que ele experimentar ele vai falar puxa, me mentiram porque na verdade é bom. Então eu não vou falar como eu não falo para o meu filho de nove anos que assiste todos os programas comigo e que tem todo o vocabulário que muitos jovens não têm porque ele precisa saber não é ruim, é perigoso para o seu momento de vida é extremamente perigoso, para o seu desenvolvimento é extremamente perigoso, porém, para outros momentos de vida de outras pessoas é extremamente necessário e a gente poder excluir famílias, pessoas, crianças desta necessidade de consumo porque nós não sabemos como lidar com isso e portanto levantarmos mentiras em verdades e dogmas isso é errado isso é ruim aliás queria até aproveitar o que você falou do colorado hoje dois terços dos estados americanos aprovaram ou a canábis medicinal ou a canábis recreativa ou ambas então dois terços você pega estados culturalmente conservadores Arizona Alaska que também já aprovaram e no caso de Portugal como eu falei antes teve aí a legalização de todas as drogas e no caso de Portugal incluída heroína cocaína passando por governos conservadores e governos de esquerda como está esse debate no Brasil Patrícia você falou aí de alguns deputados mas você acha que a gente está perto de levar essa conversa para o mainstream Olha existe algumas pesquisas uma delas inclusive é feita pelo Cívico com a The Green Hub uma consultora e aceleradora de startups para o mercado canábico dizendo que 70% feita no Brasil todo 70% da população brasileira apoia mas esses mesmos 70% não tem todas as informações não tem essa plataforma de conhecimento que nós estamos preparando e esse movimento de educação de formação de cultura que vai acontecendo ao longo dos 10 anos para que essa aceitação ela seja cada vez mais respaldada cada vez mais significada é um processo de cultura de formação de cultura sabe Raul eu acho que poucas vezes na história do Brasil se é que nós vivemos isso nós nunca conseguimos pautar o Congresso Nacional ao longo de vários anos de muito trabalho de muita perseguição e de muito preconceito para que os nossos legisladores saíssem de Brasília viajassem para conhecer as referências por aí e olhassem o problema de algumas legislações por exemplo do Uruguai que confrontou as convenções da ONU mas não fez a melhor regulamentação para que o mercado realmente se instaurasse e esse pudesse ser o motor de uma economia criativa circular produtiva para o país hoje o presidente de la rua sim se debruça nisso mas quantos anos se passaram o fato de governos mais ou menos progressistas aceitarem essa condição eu creio que vai porque homens e mulheres públicas elas precisam atender ao público e se o seu partido é mais ou menos progressista o seu partido não deveria asfixiá-lo naquilo em que você acredita como pessoa que serve para o cidadão do seu país as pessoas que votam elas são homens e mulheres cidadãos e cidadãs que colocaram ali a sua confiança por isso uma diretriz partidária não deveria asfixiar esse voto de confiança que nós depositamos nos nossos mandatários o que aconteceu no colorado foi bastante emblemático creio sim que acabou atraindo a atenção de outros governos para que fizessem o mesmo mas eu ainda tenho a esperança e a fé de que o pode acontecer no Brasil seja ainda melhor porque hoje nos Estados Unidos os produtores e os empreendedores empresários eles lidam com um problema muito grande que é a não federalização dessa legalização então as transações bancárias são absolutamente impossíveis de serem feitas não só isso como grandes instituições financeiras começaram a fazer muita pressão em cima de outras instituições financeiras aqui na América Latina para que eles não aceitassem transações bancárias desta economia por exemplo isso aconteceu no Uruguai então veja que se nós federalizamos este entendimento este posicionamento nós realmente atraímos uma enorme quantidade de empregos nós realmente damos uma amplitude a produção científica brasileira que já tem na sua história uma grande vanguarda nisso com o professor com o doutor Belisario nós temos na jornada da medicina da ciência brasileira um protagonismo enorme no tratamento da AIDS na criação dos genéricos só falta agora nós realmente entendermos que existe um uso medicinal absolutamente necessário urgente de ser tratado e existe um debate muito importante para com a sociedade civil sobre segurança e saúde muitas pessoas hoje presas precisariam estar recebendo uma justiça restaurativa dentro da saúde dentro da saúde mental e não estar apodrecendo atrás das grades do sistema prisional perdão do sistema prisional brasileiro extremamente racista extremamente machista estamos formando uma sociedade de castas Raul e esse assunto está no cerne dessa questão aliás você lembrou uma coisa muito importante quando o ex-presidente Mujica no Uruguai aprovou liberou a maconha no Uruguai tinha gente que temia justamente isso era tanta regulamentação e o controle estatal parecia tão grande que talvez você não conseguisse ter o mesmo impacto que no Colorado houve literalmente uma corrida do ouro de querer produzir mais de querer criar produtos da moda alimentação ou seja o Uruguai nesse aspecto como aliás não sou Uruguai eu diria que o Brasil é bem igualzinho nisso a gente primeiro cria 500 regras e depois espera que o mercado floresça e normalmente é o oposto mas eu queria achar perdão te interromper mas essa tem sido a tônica eu acho que o maravilhoso exercício democrático dos últimos 10 anos e que agora encontra-se num estado de grande maturidade é exatamente isso hoje aqui no Cívico nós temos o hub da cultura carnavinoide são 12 startups se preparando para um mercado então já existe produção com muita autoralidade de empreendedores produção científica muito estabelecida e consolidada e reconhecida para essa abertura então nós estamos num momento bastante diferente e é por isso que eu só posso acreditar claro então esperemos então quando o Brasil abraça essa política justamente permitir que esses novos empreendedores esses novos criadores não fiquem à mercê de uma política restritiva que como a gente sabe especialmente no Brasil políticas muito restritivas favorecem alguns poucos grupos ou amigos do rei ou aqueles que já são muito grandes deixando aí centenas de pequenos que poderiam crescer à mercê então é bom a gente começar a fazer de forma certa já que você já falou do Cívico queria então introduzir essa conversa como o Cívico está funcionando durante a pandemia e como é essa sinergia de startups de impacto social agora de startups do mercado do futuro mercado de cannabis e com a cidade eu lembro as vezes que eu estive lá eu percebi que havia uma vontade de que aquele prédio eu acho que são quatro ou cinco andares tivesse de fato uma relação com a rua uma relação com a vizinhança é tem sido uma enorme experiência com muitas frustrações várias tristezas algumas alegrias como todos nós temos passado ultimamente nós reinventamos o Cívico no seu na sua disposição hoje somos uma comunidade de empreendedores com impacto Cívico socioambiental híbrida ou seja alguns no mundo digital outros no mundo físico que eu gosto muito desse mundo físico do tato do contato somos hoje uma comunidade que abraçou cada vez mais os problemas da rua os problemas do nosso bairro na semana passada por exemplo a Veja São Paulo pautou a questão da verticalização aqui do bairro e nós estamos super envolvidos com isso nesse rumo a verticalização o nosso vizinho de frente o centro cultural e a galeria o barco estavam se disponibilizando saindo do seu local tão conhecido o Cívico se abriu para que o barco estivesse aqui dentro então hoje essa comunidade também tem como membro uma galeria e um instituto cultural que para nós é muito importante veja que tudo passa perpassa pela criação de cultura pela criação de educação pela revisão de passado pelo olhar ao presente e uma perspectiva de construção de futuro então o barco está aqui é maravilhoso as exposições estão acontecendo as visitações o Cívico passa a abrir de sábados para os colecionadores de arte inclusive poderem fazer as suas visitações à galeria nós estamos lançando no Cívico uma agenda mensal de conversar sobre cannabis porque aqui nós temos as startups acelerada por um outro membro da comunidade que é o The Green Hub que faz aceleração e consultoria então nós estamos compartilhando plataformas de conhecimento e discutindo os meandros os detalhes dessa questão uma questão que não envolve só uma planta mas envolve a outra que é o cânhamo e é por aí que nós podemos realmente fazer um grande impacto na indústria peste na indústria de decoração na indústria da construção civil e o que nós temos feito desenvolvido então hubs o hub de alimentação onde o hub de cultura canabinoide tem uma interação muito grande pelo valor proteico do cânhamo por exemplo um hub de moda sustentável aí estão as cooperadas da cooperativa social feita dentro de um presídio que agora são egressas do sistema e por serem egressas do sistema e estarem numa condição então de terem cumprido pena por tráfico essas mulheres têm os seus direitos políticos ainda abstraídos porque Raul você sai da prisão devedora do estado e uma multa grande que essas mulheres precisam pagar como elas pagariam sem ter uma condição de aferir renda se não voltando para o crime hoje nós temos essa grande experiência humanitária de se fazer renda com moda dentro de uma comunidade o que seria uma comunidade se ela não abraçasse as suas maiores dores hoje nós temos aqui no Cívico um hub de educação muito bem capitaneado pela Piraporeando da Giannini que faz uma literatura infanto-juvenil antirracista porque os nossos posicionamentos não podem mais ser negacionistas eles têm que ser propositivos contra uma situação então hoje a gente não deve ser e não podemos mais ser não racistas nós precisamos ser antirracistas e como eu ensino como o Cívico divulga isso para as nossas crianças os nossos adolescentes e as nossas famílias através de uma literatura bem constituída somos sempre quase sempre startups empreendimentos pequenos e que tem uma vulnerabilidade exatamente pelo tema que se trata portanto a necessidade de nós estarmos numa comunidade e não simplesmente num espaço compartilhado e hoje essa comunidade ela tem o acompanhamento de uma cogestão que eu coloco num patamar de excelência porque nós não fazemos nenhuma ingerência dentro das administrações dos nossos dos nossos membros mas nós apoiamos aquilo que eles precisam se é uma rede mais ampliada se é uma mentoria mas é exatamente para experimentar o como uma comunidade vive se não for primordialmente pela compartilhamento das suas dores nós nos isolamos mas os nossos problemas não ficaram isolados os problemas financeiros eles foram aumentados os problemas de saúde os problemas emocionais e aqui nessa comunidade aonde a gente traz e a gente leva para poder fazer dessa transformação sermos os primeiros transformadores pela sua experiência como andam os projetos justamente de reinserção readaptação de ex-presidiários e presidiárias no Brasil o seu caso ainda é exceção ou é algo que tem crescido muito é a realidade me mostra que ainda é uma exceção e a dificuldade que eu tenho me confirma que é uma exceção porque nós estamos falando de trazer mecanismos de emancipação para pessoas que estão completamente castradas na sua capacidade de elaboração de pensamentos então quando eu levo para dentro do sistema a formação de uma cooperativa social amparada por lei registrada na junta de comércio do estado com uma conta corrente aberta e essas mulheres ainda que em situação de privação de liberdade passam a ser pagadoras de impostos a autoridade olha para mim e fala a senhora está ensinando essas pessoas a tomarem decisões quando eu ouço isso de uma autoridade eu digo desculpa mas as decisões já estão sendo tomadas o problema é o lado para onde essas decisões estão sendo tomadas eu simplesmente o trabalho da minha equipe é de ofertar uma outra possibilidade para que outro tipo de decisão outro tipo de narrativa e de repertório possa fazer parte da vida dessa pessoa então ela tomar decisões da vida comercial dela para que quando ela saia ela possa lidar melhor com todos os preconceitos que certamente ela enfrentará porque eu quero lembrar os amigos aqui que nos ouvem quando você sai devedora você não consta do rol de cidadãos dessa cidade ou desse estado você consta do rol de devedores da dívida ativa desse estado portanto sendo devedora você não tem carteira de trabalho não tem título de eleitor não tem seus direitos políticos pertencente a uma casta jamais inserida e muito pouco contratada uau uau olha para concluir o podcast eu quero te fazer duas perguntas em uma usando aí um outro chapéu seu para quem não sabe a Patrícia é de uma das famílias que controla o Itaú então você conhece muito do nosso empresariado muito dos nossos investidores dessa chamada elite econômica quando você fala que trabalha com cannabis e com presídios primeira pergunta como é a reação desse mundo econômico empresarial financeiro quando você fala dessas duas bandeiras alta periculosidade por favor diga diga se assustam eu sou uma pessoa eu sou uma pessoa de alta periculosidade mas eu acho que essas coisas tem mudado tem mudado é menos tabu então eu acho que é um pouco menos de tabu as novas digamos os novos mecanismos da vida financeira as novas plataformas de blockchain de bitcoin e tudo isso fora do Brasil já foram muito integrativas e já reinseriram muita gente no mercado portanto eu acho que essas coisas vão chegando hoje eu conto com um grande colaborador que é meu marido Ricardo para me ajudar bastante no discurso eu aprendo muito com ele ele é realmente fascinado por essa nova economia esses novos mecanismos financeiros que são altamente possibilitantes de que as pessoas possam vir realmente a fazer comércio e a praticar a economia então eu acho que vai melhorando mas ainda tem ali uma tarja preta de alta periculosidade então a segunda parte da pergunta nesse ano e meio de pandemia muita gente falava que o empresariado brasileiro de novo que a elite econômica teria mudado muito ao aprendido a abraçar mais a filantropia depois desse ano e meio se ainda é otimista ou você esperava mais eu acho que nós tivemos grandes exemplos de uma de um compromisso filantrópico como foi a própria doação que que os os controladores da da instituição financeira Itaú fizeram de um bilhão e duzentos milhões mas o Brasil é muito grande prova-se que se nós não estivermos incidência na mudança da política pública qualquer bilhão é pouco para as transformações que precisam ser feitas portanto eu acho que a gente teve exemplos a serem seguidos exemplos referenciais a serem seguidos mas eu ainda tenho dúvida de que nós conseguimos transformar uma uma mentalidade caridosa numa cultura filantrópica e essas coisas elas podem se complementar mas elas não se substituem uma atividade caridosa ela não tem um compromisso de médio e de longo prazo e geralmente ela não tem incidência na política o compromisso filantrópico ele tem um compromisso de médio de longo prazo de curto médio e longo prazo e ele deve ter uma incidência na política pública a filantropia deve ser como o Derry Walker fala da fundação Ford e isso é um inglesismo vocês me perdoem o quarto P e por isso a filantropia é escrita com P então é a parceria público privado filantrópica porque em inglês a filantropia é escrita com P eu tenho assumido isso pra minha vida e eu acredito que essa é a verdadeira transformação quando o capital filantrópico tem esse lugar de fala tem esse protagonismo e tem essa respeitabilidade perante legisladores perante o poder executivo perante o poder judiciário e perante o empresariado que bom olha aprendemos mais uma sigla a PP e além da mudança cultural esperamos quem esteja aí nos ouvindo que filantropia se faz muito com confiança quando você sabe como esse dinheiro é gasto quando tem transparência quando tem prestação de contas quando é algo sério e às vezes poder público e iniciativa privada batem muito a cabeça por uma falta de confiança mútua então espero que esse podcast aí abra cabeças carteiras e reflexões aí de muitos dos nossos ouvintes mais uma vez super obrigado Patrícia e pra quem tá nos ouvindo se inscreva no canal porque falar da cidade urbanismo arquitetura e agora também segurança é muito importante pra gente morar em lugares melhores obrigado Patrícia obrigada